E aí galera, beleza? Aqui o Faleu Peque, começando aqui mais um vídeo, galera. Dessa vez eu vou falar pra vocês aí que virei agora um motorista do Uber e vou começar a gravar vídeos assim só dentro do carro dirigindo, né Thayer? Exatamente, galera. Estou aqui com o Thayer hoje, com a Amanda, ia mandar um oi. E seguinte, pessoal, hoje a gente vai fazer um desafio bem interessante, estou indo pro Walmart, pensei assim, então em vez de gravar lá em casa, como sempre, vou gravar aqui na GoPro no carro, porque eu estou indo no Walmart fazer o seguinte, eu vou fazer o desafio hoje pra ver quem consegue engordar mais e menos tempo possível. Então o que eu vou fazer? Eu vou ir no Walmart comprar a maior quantidade de baboseiras possível, tipo Ruffles, salgadinhos, pizza, McDonald's, doce, chocolate, bolacha, enfim, qualquer coisa que seja essas coisas gostosas. Vou deixar lá, vou levar tudo pra casa, aí vai eu e os meninos comer e a gente vai ver quem consegue engordar mais em 10 minutos. Então vai ter 10 minutos pra todo mundo comer aquela comida e quem engordar mais, vence aí. Então vamos ver quem consegue engordar mais em 10 minutos. Sérgio, você está preparado? Eu estou sempre preparado, né, mas aquela é a história. Eu vou ganhar. Você vai ganhar? Eu sempre digo que vou ganhar e sempre perco. É, então, eu não sei se eu sou um dos favoritos nisso aí, galera, eu não sei, porque, tipo assim, eu nem sei se é possível a gente conseguir engordar tanto em 10 minutos assim, né, a gente vai ter que ver pra ver se é possível. Eu não sei se em 10 minutos eu consigo comer e engordar 1,5 kg, mas vamos ver se isso vai rolar, né. Lembrando de dar joinha no vídeo, de se inscrever no canal e a gente está indo agora pro Walmart, chegando no Walmart eu volto. Lembrando, galera, que a gente tem acompanhamento, então não faça isso em casa, comer muita comida durante pouquíssimo tempo, no caso 10 minutos pode fazer mal pra você, você pode ter algum problema na barriga. Então a gente não recomenda isso, a gente realmente não se alimentou durante o dia, eu e os meninos, pra gente ficar preparado pra isso. Então vamos no Walmart, fazer as compras, já vai mostrar pra vocês de comprando. Eu vou comprar, meu, 1 bilhão de comidas e daí a gente volta pra casa e vê quem consegue engordar mais em 10 minutos. Lembrando também comprar uma balança, né, Tair, pra poder medir, pesar antes e depois de comer. Verdade. Vamos lá? Vamos lá. Bora. Pessoal, chegamos aqui no mercado, mas então a gente vai fazer o seguinte, galera, vamos então na seção das comidas gostosas, né, e vamos pegar de tudo, hoje eu vou fazer a festa, galera, vou pegar e ficar, tipo, derrubando tudo da prateira. O importante é saber quanto você tem de budget para utilizar nesse vídeo. Então, eu queria gastar mais ou menos, galera, uns 100 dólares por aí, que, meu, dá pra comprar comida e se sobrar vai ficar por mais 6 anos lá em casa. Então, vamos na seção das comidas gostosas e vamos pegar tudo, fazer a festa. Calma, mas calma, primeiro você tem que acertar uma coisa. Ó, ó, ó. Tá vendo isso aqui? Nossa, Pé, que tesouro. Não, mais, pô, mais. Mais? Mais. Tá bom. 6, desse aqui. Ah, você tem que saber uma coisa, o que você quer mais? Você quer mais doce ou salgado? Eu queria meio que pegar metade e metade, Tair, metade doce, metade salgado. Beleza. Então, tem muita coisa pra pegar, vamos lá, porque... Eu quero encher isso aqui. Também, também. Quero encher esse carrinho, galera. Aqui tem as seções, então, um Doritos. Vem pra cá. Qual, Tair, o que você quer? Tem tudo isso aqui, galera. Olha o tanto de coisa. Eu não sei, mas calma aí. Eu tenho o meu sabor favorito, que é esse aqui, ó. Pega esse aí. Pode tacar. Esse aqui é bom de... Mais um pro carrinho, ó. Esse aqui, ó. O Mike, eu sei que o Mike gosta de Ruffles natural, ó. Então, esse aqui. Eles gostaram desse aqui, ó. Sour Cream. Então, bota mais esse salgadinho. Meu, eu tô me sentindo no melhor dia da minha vida. Sabe aquele dia que você me fala assim, mãe, eu posso pegar esse aqui? Mãe, eu posso pegar esse aqui? A sua mãe sempre fala, filho, só pode um, porque hoje eu só posso pegar um. Eu tô indo aqui... Não, Tair, zero? Eu quero engordar. Ah, você quer engordar? Eu quero engordar, zero não. Mas o líquido vai fazer peso. Ah, então pode ser, pode ser. Ó, deixa eu pensar. Galera, hum... Meu, vamos pegar 7 Up, Mountain Dew, né? Esse o Febérios gosta. Esse aqui. Você gosta disso? Não sou muito fã não, mas... Vamos lá, né? Sei lá, vamos provar. Ah, eu quero provar novos sabores, ó. O que a gente tem aqui? Hum... A gente tem isso aqui, hein? Nossa, Pringles de barbecue. Cadê? Tem dois tipos diferentes de Pringles de barbecue. Vamos pegar esse aqui e vamos pegar a original também, né? Ou não? Não, a original tem lá em casa, ninguém comeu, é ruim. Sério? Então é bom que já tem lá em casa, né? Vamos pegar aqui em cima, então. Esse aqui, né? Isso aí, pra quem não sabe, né, galera? É leite com chocolate, uma delícia. É bom, hein? Vamos pegar dois. Nossa Senhora! Beleza, peguei, peguei vários aqui, né, galera? Ó, vamos ver, galera, ó. Kit Kat é um... É necessário. Esse aqui é o melhor, ó. Esse aqui é bom. Lembra que a gente provou esse aqui. Verdade, de caramelo. Vamos botar, bota aí. Amor, você quer pegar algum? Qual que você quer pegar? Chocolate. Chocolate? Mas qual? Pode pegar, qualquer um. Esse Twix também, galera, é necessário. Twix é muito gostoso. Esse aqui vai ser o dia mais feliz da minha vida. Menos depois, né? Depois de comer tudo isso, eu vou ficar, tipo, um dia deitado. Galera, vamos então pegar... Você quer pegar energético? Vamos. Vamos pegar esse aqui? Que vem quatro? Acho que é esse aqui. Que esse aqui vem quatro, galera. Aí dá pra todo mundo tomar. Bom, e o Tair acabou de pegar Cheetos, Tair. Aí sim, hein? Cheetos. Pringles, a gente pegou. Tem um monte de Pringles aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Pringles, ó. Cheetos. 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 I love Cheetos. Então vamos botar Cheetos. Cheetos. Esse aqui é de jalapeno, que é pimenta. E esse aqui é o normalzão, só que é o Cheetos Cheetos. Cheetos Cheetos. Então vamos pegar o Cheetos Cheetos. Galera, olha esse carrinho. Tá incrível. Nossa. Eu não tô acreditando. Galera, as outras coisas pra pegar, né, Tair, que nem tipo McDonald's ou pizza, eu não vou pegar congelado. E o McDonald's a gente não vai pegar aqui no shopping. Eu vou pedir pelo Uber Eats. Eu vou chegar no Uber e vou pedir, tipo, 10 Big Macs pra entregar, entendeu? Vai ficar legal, ó. Aí vai ficar da hora. Muffin de chocolate. Galera, olha isso aqui. Tem um monte de chocolate, meu. Eu vou pegar... Eu vou pegar isso aqui. Isso aí é bom demais. É bom demais, que a gente já comeu. Olha isso aqui. Vou pegar isso aqui também. Meu, e eu acho que agora zerou, hein? Zerou. Olha esse carrinho, hein? Olha esse carrinho. Zerou demais. Caraca. Aqui já encerrou, né? Não, a gente não tem como melhorar isso aqui, não. Não tem. Ó, galera, deu 114 dólares. A gente comprou tudo isso. Já tá tudo empacotado. Agora só falta o McDonald's e ir pra casa, né, Tern? Vambora. Vamos. É o seguinte. Esquecemos a balança. Porque tem duas balanças lá em casa, mas nenhuma delas, na realidade, é de precisão. Sim. E agora a gente vai pegar a balança de precisão pra ver realmente quem vai conseguir engordar mais em 10 minutinhos. Vai ser cronometrado? Então, eu vou... A Amanda não vai comer, né, galera? Ela falou que não queria participar do desafio, né? Então, ela que vai ser a juíza, entendeu? Ela que vai ter o contador, vai dar início e vai pesar ali, deixar na planilinha acertado. Perfeito. Eu tô ansioso, hein? Eu tô ansioso. Vamos primeiro achar a balança e a gente mostra pra vocês qual que vai ser essa balança aí, então. É, sim, vamos lá. Essa é a balança, galera. Ah, ah, ah. E a gente tem que comprar a pilha, porque realmente não tem a pilha. É duas pilhas... Ah, ah, ah. É duas, né? Ah, ah, ah. Duas pilhas... Eu tenho só... Ah, ah, ah. Tá escrito aqui duas pilhas... Ah, ah, ah. Que não estão inclusas no bagulho. Onde que eu vou achar a pilha? Ah, ah, ah. Não faço ideia, mas a piadinha foi boa. Ah, 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 ah. E por que tem o oito do lado dela? Porque são oito, ah, 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 ah. Ah, entendi. Então vamos, ah, 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 ah. Vamos lá, então, ah, 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 ah. E a gente já volta quando a gente vem cá. Pessoal, chegou toda a comida e olha isso daqui. Mike tá aqui, Batista também tá aqui. Tá todo mundo, vocês estão preparados aí? É, eu sei que você apontou pra mim. É, eu falei o Mike tá aqui, aí o Mike tá aqui. Aí apontou pro Mike e o Batista aqui. E o Batista ali, né? Não entendi também Esse aqui é o Peck Esse aqui é o Peck Terry, você tá na depressão já? Eu tô feliz, galera Olha o tanto de comida Tem McDonald's aqui Tem hambúrguer no McDonald's Pode comer já? Tem, meu Tem tudo, tudo, tudo MacDonald's Que vocês pensaram de comida Ó, mas antes De comer o McDonald's E tudo isso aqui Mas peraí, peraí Tem algo errado aqui, moço Isso aqui não é uma comida É uma bebida Então, mas é bebida também, Mike É bebida, comida, tudo Vale tudo Vale tudo E olha só, galera Tem muita coisa Lembrando de dar joinha nesse vídeo Mas antes de a gente começar Vamos fazer a pesagem A Amanda vai ficar aqui Posso pesar primeiro? Pode, pode Vai, vai, vai A gente vai fazer a pesagem de controle Aqui nessa balança Que a gente comprou, galera A gente vai pesar antes e depois Ou seja, antes Agora a gente vai pesar e anotar E depois a gente vai pesar E ver quanto Não Já, já Não, não pode comer Ainda não é o momento Tá, tá me passeando Tá, vamos lá Eu tirei o moletom Tá pronto o Peck Vai, tá aí, vai Vamos lá, hein Ó, moção 96.6 O peso do Thayer Antes de comer Um bilhão de comidas Agora, Mike, você Você vai dar blur No meu peso, né Vou Ué, eu emagreci Eu tava pesando 78 77.9 Eu emagreci 100 gramas, galera Olha aí O Mike vai ser o Mike Vai comer e vai emagrecer Imagina Galera, comi tudo isso aqui E emagreci 2 quilos Ué Que estranho Não, ele come muito E é malo Verdade Mas ele vai na academia 6 vezes ao dia, né 9 vezes ao dia Ele nasceu na academia Nasceu na academia Agora foi Barros Foi Barros Pesando 21 quilos 62.2 Hum, e agora Eu vou pesar eu aqui Vamos lá Ah, Peck Não, sem a câmera É, Jô Verdade, né O celular tá no bolso A câmera pesa bilhões 65.6 65.6, ok Não, a gente iria fazer uma denúncia aqui já Essa batata que a gente tá recém comendo Não, não, não Aê, Batista Você tava se alimentando Não, em defesa do Batista Todo mundo comeu Será? Vamos fazer o réu com a minha Vamos lá Vamos O Terry comeu 7 Quantas batatas tem? Essa aqui ninguém comeu Eu vou te contar Amanda anotou o preço de todo mundo Beleza Você vai ter os 10 minutos na sua mão No contador Na verdade, eu vou botar o timer aqui, ó E vai também ter na tela Então quando der 10 minutos Tipo assim Acabou Acabou Que tiver na boca Você termina de mastigar Mas também se passou 10 minutos Nossa, mas eu sou aqui Não, verdade Eu tô aqui De um jeito que vocês não tem noção Jogou um cachorro Eu tô com fome Eu quero ver como vai ser Vai ser legal Bande a dar joinha no vídeo Galera, se inscrever no canal Vamos lá, então Valendo Beleza, valendo, valendo Vamos lá, vamos lá Vai, vai, vai Esse aqui não é o meu Mac, não Cadê a salada? Esse aqui é o hambúrguerá Eu vou comer É só pão e carne queijo É só pão e carne queijo Não, esse aqui tem Não, é esse aqui Ah não, é não Vai Pegar um ketchupão Eu não como refrigerante mais Se usar por uma vez Eu vou perder A balada fria Nossa, uma delícia Meu Tá horrível Hum, é Uma melonesia aqui, filho Esqueceu Meu Deus, eu tô passando mal Meu Deus Eu só comi um hambúrguer Eu tô imaginando um Corbucci Que come 600 bilhões de hambúrgueres Mano, isso aqui tá muito bom, velho Batata já tá passando mal Ele não consegue falar Eu tô concentrado Já enchi Não Não, impossível Não, impossível Galera, encerrei por aqui Não, tem muita coisa mesmo Doritos, quem que é Doritos? Hum Hum Não é Doritos com McDonald's Quem é civil? Hum, aqui ó A gente bota Doritos no McDonald's Aqui ó Hum Batista, você chama Revolução Hum Bom Acabei meu beck Mas é agora um ano Meu Deus, gente Tô passando mal Cadê meu energético de manga? Falta 8 minutos 8 minutos? Meu Deus É hoje, galera Que eu só vou dormir, ó 4 horas da manhã Acabei esse energético de meu Ô beck Não, porque esse eu escolhi Não foi? Esse energético aqui tem mais caloria, pô Ó, tá roubando Não, vamos chamar o conselho das calorias, ó Dá uma olhinha aí Hum, peraí Ai, eu quero batata Batata é muito bom Não, vou abrir o Kit Kat Nossa, tá aí, vai, vai, vai Não Não Doritos Eu tenho que fazer um comercial gratuito Com esse monstro, é muito bom, é Meu Hoje é o dia mais feliz da minha vida Hum Hum Ó Sabe o que eu vou fazer? Eu vou comer um Kit Kat com maionese Não Sabe o que eu vou fazer? Fica Se você comer mesmo, eu como com Ketchup Beleza, beleza Tudo pra engordar, tudo pra engordar Quero ver esse desafio, mano Não, 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 Mike Não, não Vai, Mike Não Ó, Mike Em sua homenagem, ó Skittles Delícia Ó, Skittles com Ketchup Fata, desespero Fata, desespero Fata, desespero Galera, ó Skittles com Ketchup Alô Mário Achei Galera, eu e o Tern está aqui, ó Em 2035 Vamos lá, galera, tem que engordar Mais uma, o Chitos vale a pena, mano Tá vindo aqui, viu, gente, ó Não, isso aqui é muito ruim Tem batendo aqui E esse aqui que perdi? Esse aqui é bom? Não, é horrível Nossa, esse é o Chitos Não, não, experimenta Nossa Tem até o mais gosto disso aqui Gente, tem frutos Chitos na minha boca Gente, eu botei muitos Chitos na minha boca Eu vou ter que botar cá fora Não, você já vai me avisar Você tem que engordar, filho Engorda tudo, engole tudo Engorda, pai Eu tô começando a passar mal Aqui, ó, pega um bolinho, então, ó Vamos comer Não, abre o mocha aqui pra mim, Michael Tô com sede de mocha O que ele quer? O que ele quer? Nossa, aqui é muito bom Esse pitiquete é sensacional Não, mais do que esse aqui Galera, um brilho de harmonia da casa A harmonia do samba Nossa senhora Posso falar uma combinação boa? Pitiquete e balacão É bom Ó, galera, é o seguinte Eu quero batatinho, galera Eu quero creme e cheese com cookies agora Ah, não Ai, que nojo Brincadeira Eu nunca pensei que eu comeria e suaria, galera Quando eu estiver fazendo academia Gente, eu vou passar muito mal depois aqui Eu tô passando mal já De quanto tempo? Ué, pera Por que veio uma batata de chocolate aqui? Aí que é bom Aqui, ó, Peck Aqui, ó Ué, Peck, vai pegar o chocolate não? Não Ficou de barco e cujo Meu Deus Meu estômago acabou de me dar o primeiro alarme Assim, opa Ou se é maneira ou a gente vai ter que conversar daqui a pouco Gente, todo mundo vai ter que conversar Não tem que ir na farmácia, hein? Comprar a Florantil Eu já comprei Você comprou? Eu tenho Um rouvado Meu Deus, eu vou morrer Ó, gente, ó como faz aqui, ó Não Não, não Não O Taier chutou a barriga do que não é novo E o vídeo podia acabar o seu tempo agora Deu acabar agora O vídeo encerrou E aí? Isso aqui é muito ruim Eu não gostei disso aqui, não Não, não Aqui, ó, Peck, aqui Aqui, ó Esse aqui que eu também comi Nossa, galera, mas o problema é que eu tipo assim Isso aqui é gostoso, obviamente Mas a minha barriga Não Ela tá meio durificada já, entendeu? Então não Isso aqui não desce Sem o que comer Não Come aí, come aí Vamos lá Eu tô ofegante É o Corbutus Peck Vou experimentar isso aqui agora, hein Falta um minuto Isso é bom Um minuto e meio, um minuto e meio Dá tempo, vai Hum, é bom, né? Eu não consigo mais falar Peguei, peguei, peguei 40 segundos Vai, amor, pega que eu não acho Nossa, eu vou passar mal Tô tendo, é... Congição 30 segundos Meu Deus Gente, agora Essa é a contagem pra eu vomitar Ou é pra acabar o demo? Que eu tô... Não Eu fui esperto Eu bebi muito líquido Pra fazer muito peso Não sei nada Verdade Que líquido pesa Não Nossa, eu tô agora com 290 quilos Parou, parou, parou Parou Não, não, peraí Só tô fechando aqui, ó Gente, lembrando Não façam isso em casa, tá? Verdade Estamos sendo afogados Faz na rua A gente é treinado Galera Terminamos de comer Vamos então agora Pesar Eu não tô conseguindo falar Eu não tô conseguindo andar Eu tô muito enjoado É sério Acho que comeu demais Vamos lá Beleza, ó Thaír Vamos ver Qual que era o peso do Thaír Antes de comer tudo isso aqui 96.6 96.6 Galera Agora vocês vão ver Que coisa magnífica Vamos ver 96.6 Era o inicial, hein No business Caraca Um quilo a mais, Thaír Você vai ver, viu Thaír Caraca Vamos ver O Mike tava pesando quanto Antes, moço? Nem sei Peraí Alguém me ajuda Vamos ver 77.9 Vamos lá 105,00 Caraca O Mike engordou 400 gramas Nossa, pra mim Ele tinha engordado 50 Pra mim Você engordou 600 bilhões de quilos Bom, vamos ver O Batista agora Vamos lá O Batista engordou 800 Não Detalhe Até agora O Thaír tá ganhando Porque engordou 1 quilo Verdade Não, falta pesar você Não, falta eu Por enquanto 62.2 Batista 62.2 Vamos ver 63 64 64 Ele engordou Quantos quilos ele engordou? 2 Quilo, galera Não, 1 quilo de 800 1 quilo de 800 1 quilo de 800 Quase 2 Caraca E aí, Thaír Agora é minha vez Caraca E eu achei Depois que o Thaír Teve 1 quilo Eu falei Já venceu Não tem como Eu tô com medo Não, vamos ver Agora eu pegue Que vai ser a maior surpresa Quem quer subir na câmera Vai ser a surpresa 350 quilos Vai, esse é o de 65.6 67.6 Caraca O Batista ganhou por 100 gramas Nossa O Batista ganhou por 100 gramas Mas no final Quem ganhou foi o Batista Que conseguiu engordar 1 quilo e 800 Agora? Eu engordei 1 quilo e 700 O Thaír 1 quilo E o Maik foi o último lugar Que engordou Não, eu não consigo engordar O Maik não comeu nada O Maik não comeu O Maik comeu Como eu não comi, gente Agora tem aquela coisa Agora a gente vai jantar Porque eu tô com fome Agora a gente vai Brincadeira Agora é ver Agora nós vamos no McDonald's Agora é ver quem perde mais peso Agora Corrida de 2 quilômetros Eu vou perder de um jeito muito mais rápido Vou ali no banheiro Já vou Mas galera, enfim Esse desafio foi muito legal Parabéns ao Batista Que ganhou Conseguiu engordar 1 quilo e 800 Praticamente 2 quilos em 10 minutos É muito lindo E o vencedor ganha, Peck Então, ganha a comida que comeu, né? Então não valeu, Peck Valeu Se eu pediu, sei lá Uma comida melhor aí Se eu pediu só uns doces, salgadinhos Cadê a carne assada? Não, mas daí me ia dar tempo Cadê os negócios, pão? É porque eu não tinha tempo, né? E tinha que pegar esse aqui rapidão Mas enfim, galera Se você gostou desse vídeo Deixem o favorito Lembrando que se inscrevam no canal De todo mundo que participou desse desafio Foi bem bacana Se quiserem mais desafios Digam nos comentários E parabéns ao Batista Por ter engordado 1 quilo e 800 E agora a gente vai jantar Falou, galera Tchau 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 Tchau